Milhares de mineiros protestaram em frente a um edifício governamental em Sarajevo, a capital da Bosnia-Herzegovina. O executivo liderado por Zoran Tegeltia pretende reestruturar as minas de carvão. A medida faz parte de um programa para ajudar o país a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e mudar para fontes de energia renováveis. No entanto, isso envolve cortes nos postos de trabalho e nos salários.